O que é o pronunciamento geral? 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 Não vai aumentar as despesas, muito pelo contrário. Primeiro, tem duas importantes e básicas razões. A primeira delas é o fato de que há a comprovação da necessidade desses profissionais atuarem. E eu me lembro que quando eu era ainda presidente da CUT, tive em Alagoa Grande, em Mato Grosso do Sul, uma inserção em uma fazenda que tinha lá 25 seres humanos escravizados. E foi uma parceria com os auditores fiscais e uma parceria com a Polícia Federal que nós colocamos estes fazendeiros na prisão e liberamos estes seres humanos vitimizados pelo trabalho escravo. Então, os auditores fiscais são os nossos grandes parceiros. Há uma necessidade. Então, a primeira razão é essa. Há necessidade, tem vaga, tem oportunidade. E queria pedir à nossa querida ministra Miriam Belchior e à presidenta Dilma que considerem a oportunidade para a contratação destes concursados. A outra, a segunda razão é que nós tomamos um cuidado e na comissão de trabalho, da qual eu tenho a honra de ser vice-presidente, nós apresentamos uma emenda de 22 milhões de reais para não ter nenhuma desculpa que não tem previsão orçamentária para essas contratações. Essa emenda foi aprovada na comissão de trabalho, foi aprovada no Congresso Nacional e está lá prevista para a contratação destes homens e destas mulheres que trabalham e labutam pelo direito à dignidade do povo trabalhador. Por isso, senhora presidente, queria contar com o apoio dos nossos parlamentares. Porque no Brasil, que evidentemente ainda a gente conta com geração de muito emprego, o Lula viva, a Dilma também, mas infelizmente ainda existe um maldito trabalho escravo nesse Brasil. Desde o centro de São Paulo, aos interiores, aos rincões desse país. A contratação, o apoio a extraditores fiscais é uma parceria que esta Casa dará, fará com quem luta efetivamente em defesa da dignidade humana. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês nesta luta para que a gente tenha efetivamente gente capaz de acompanhar esse trabalho. Quero de novo, presidente, além de acrescentar o que eu já disse, incorporar aqui com as nossas taquígrafas o meu pronunciamento que aqui está escrito. Muito obrigado, senhora presidente.